A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o Pastor Pinheiro e tenho uma reflexão da Palavra de Deus que eu gostaria de compartilhar com vocês. Aqui nas minhas mãos está a Bíblia Sagrada e eu quero ler 10 de Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, apenas a parte inicial que diz, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Meus irmãos, o que vemos hoje, muitas pessoas se ausentarem da igreja, achando que não precisam mais ir à igreja, não precisa mais congregar, não precisa mais se reunir. Certo dia, eu visitava uma pessoa que eu senti falta dessa pessoa aqui na igreja e fui visitar essa pessoa, saber o que estava acontecendo, se estava tudo bem e chegando lá, fui surpreendido com a resposta daquela pessoa. A pessoa disse a mim que não estava vindo para a igreja, aliás, não ia vir mais para a igreja que eu sou pastor, porque havia encontrado uma igreja do gosto dela, do gosto daquela pessoa, não é? E aquela pessoa ia ficar naquela igreja porque se sentia mais confortável, se sentia melhor, não é? E disse que estava tão acostumado com a rotineira da nossa igreja e tal, culto de oração, culto de pregação, tal, 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 tal. E diversificou algumas coisas, mas disse que para ela aquilo tudo era já velho, era ultrapassado, e gostaria de ter uma coisa nova, e para isso foi para essa igreja, que até por ocasião era vizinho à casa dessa pessoa. E a questão eu faço, meus irmãos, eu faço o questionamento com vocês. Vale a pena deixar a igreja, trocar de igreja, por qualquer motivo banal? Por exemplo, a pessoa está doente, a pessoa está doente, a pessoa troca de hospital, resolve? Troca de médico, resolve? O que vai resolver é a medicação que essa pessoa vier tomar. Não adianta mudar de hospital, mudar de médico, se o doente sou eu. Não adianta mudar de igreja, se a doença espiritual está na pessoa. Não adianta mudar de hospital, de médico, se o enfermo sou eu. Escute isso, não adianta mudar de igreja, se a sua vida espiritual não muda. Não adianta mudar de igreja, se a sua vida cristã, ela não é comprometida com Deus. Não adianta mudar de igreja e não mudar minha vida, mudar de igreja e não mudar o meu caráter, mudar de igreja e não mudar a minha maneira de servir a Deus. Eu preciso entender que preciso é mudar a minha vida. O texto que eu li diz, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, há um fator muito relevante, que eu preciso considerar com vocês, que é o fator dos desigrejados. Olha, é um número que aumenta a cada dia. Pessoas que estão saindo das igrejas, deixando de congregar e dizendo mais assim, bate no peito e diz, não, eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Não, não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós precisamos congregar, precisamos viver. É unidade, é união. A Bíblia diz no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, sobre a barba de arão. Preciso viver a união. É preciso ter a comunhão com os irmãos. Unidos e reunidos, meus irmãos. Aleluia. Esse negócio de mudar de igreja não resolve. Esse negócio de deixar a igreja onde você congregou, diz a Bíblia em Apocalipse, lembra-te onde caíste e volta à prática do primeiro amor. Então eu quero falar com você nesse instante. Você que me assiste, que me acompanha nas redes sociais. Olha, não adianta mudar de hospital se o doente não tiver atitudes. Não adianta trocar de médico se esse paciente não tiver atitudes. O médico pode ser até o melhor médico, o melhor hospital, passar o melhor remédio. Mas se você não tomar o remédio, você não vai ficar bom. Assim somos nós diante de Deus. Não adianta mudar de igreja ou deixar de vir para a igreja se a vida espiritual continua doente, leprosa, cheia de pecado. Não adianta mudar de igreja se a vida espiritual está pior ou igual ao jeito que era. Doente, enfermo. Precisando de uma cura espiritual. Então lembre-se disso. Deus não adianta deixar, trocar de igreja, argumentando que igreja A e igreja B é melhor. É melhor talvez ao seu gosto, mas não agrade, não esteja de acordo com a palavra de Deus. Tá bom? Fique com essa reflexão. Eu deixo para você essa reflexão em nome de Jesus. E espero que você reflita. Volte para o teu lugar. Vamos somar. Vamos unidos. Fazer a obra de Deus que Deus conta conosco. Que Deus em Cristo abençoe você e abençoe sua família. Eu sou o pastor Pinheiro, pastor aqui na Iaderne, em Lagoa Danta, Rio Grande do Norte. Deus te abençoe. A paz do Senhor. Fica com Deus. Deus abençoe você e sua família. No nome de Jesus. Deus abençoe você e sua família.